Música Mais de um milhão de novos empregos são criados no primeiro semestre do ano. Combate ao câncer de mama, medicamento que ajuda no tratamento contra a doença, vai passar a ser oferecido pelo SUS. Veja também nesta edição do NBR Notícias. A partir de hoje, três operadoras estão proibidas de vender novas linhas de telefone celular. Banco Central lança as novas notas de R$ 10,20. Grandes disputas. Dos mais de 200 esportistas brasileiros que estarão em Londres, 111 recebem o Bolsa Atleta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As novas cédulas de R$ 10 e R$ 20 foram apresentadas hoje pelo Banco Central. Para aumentar a vida útil e evitar falsificações, as novas notas têm elementos de segurança mais modernos e fáceis de verificar. As novas cédulas têm design mais moderno. As cores predominantes das notas de R$ 10 e R$ 20 continuam as mesmas, vermelho e amarelo. E os temas também, arara e mico leão dourado. As notas da segunda família do Real têm marcas táteis e tamanhos diferentes, o que facilita a identificação pelas pessoas com deficiência. Além da marca d'água e o número escondido, possível de serem vistos sob a luz, a grande novidade das notas é um novo elemento de segurança. Ao movimentar a nota, a cor do numeral correspondente ao valor da cédula muda de cor, do azul para o verde, e uma barra brilhante parece ser movimentada sobre o número. Conhecer os elementos de segurança, portanto, é uma parte importantíssima e a população tem que ter esse cuidado de forma a identificar a autenticidade de uma cédula. As notas antigas continuam a ser aceitas. Não é preciso fazer a troca pelas novas na rede bancária. As duas famílias do Real vão circular juntas, até a substituição total pelo novo modelo. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que com 18 anos de criação, o Real já é um padrão monetário estável, que permite uma nova versão das notas. Tombini também comentou o cenário internacional desfavorável e afirmou que a economia brasileira tem respondido aos estímulos dados pelo governo. As profundas transformações estruturais observadas nos últimos anos, combinadas à presença de vários fatores de sustentação da demanda doméstica, e importantes impulsos já introduzidos na economia, reforçam as estimativas de aceleração do crescimento nos próximos trimestres. E o conjunto de medidas para o aumento da competitividade e produtividade da economia brasileira, em um contexto de condições financeiras mais favoráveis, deverá estimular a realização de novos investimentos, os quais darão suporte ao crescimento sustentável nos próximos anos no Brasil. No ano que vem está previsto o lançamento das novas notas de R$ 2,05. Dessa forma estará completo o projeto da segunda família do Real. A previsão é que até 2015 estejam em circulação apenas as notas do novo padrão. Juros menores e mais tempo de financiamento para quem quer comprar material de construção. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje mais R$ 5 bilhões para o ConstruCard. As novas medidas fazem parte do programa Caixa Melhor Crédito, que oferece taxas menores e facilita o acesso ao crédito. Nos últimos cinco anos, o ConstruCard já beneficiou mais de 1 milhão e 200 mil famílias, com financiamentos de cerca de R$ 15 bilhões. Para mais informações, basta acessar o site da Caixa. E a partir de hoje, as operadoras TIM, Oi e Claro estão proibidas de vender novas linhas de telefone celular em alguns estados do país. A decisão da Anatel levou em consideração o aumento do número de reclamações de usuários, a qualidade da prestação do serviço e as ações de fiscalização. A TIM está proibida de vender novas linhas em 19 estados, a Oi em 5 e a Claro em 3. As prestadoras devem apresentar um plano de melhoria do serviço num prazo de até 30 dias. Novas vendas só serão permitidas após análise e aprovação pela Anatel desse documento. As demais prestadoras, que não foram proibidas de comercializar em novas linhas, também deverão apresentar o Plano Nacional de Ação de Melhoria. Quem descumprir a ação poderá pagar multa de até R$ 200 mil por dia. Um dos medicamentos mais eficientes no combate ao câncer de mama será incluído no Sistema Único de Saúde. É mais acesso ao tratamento e prevenção à doença. Por ano serão investidos R$ 130 milhões. A repórter Priscila Machado está com o Ministro da Saúde e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse medicamento deve estar disponível no Sistema Único de Saúde em seis meses. E deve beneficiar cerca de 20% das mulheres que têm câncer de mama, além de diminuir a reincidência da doença. Quem explica pra gente está ao meu lado, é o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, quem que vai poder ter acesso a esse medicamento? Todas as mulheres que tiverem câncer de mama, quando você faz o diagnóstico do câncer, nós fazemos um tipo de exame pra saber se tem um receptor específico. Esse é um medicamento que está associado àqueles tipos de câncer de mama que tem esse receptor. Porque o medicamento age exatamente na célula do câncer. São cerca de 20% das mulheres que têm câncer de mama. Sendo um grande avanço pro Sistema Único de Saúde, que é trazer esse medicamento de fronteira, de última linha do tratamento do câncer pra todas as mulheres do nosso país. Qual que é a eficácia desse medicamento? Por que ele é tão importante no tratamento do câncer de mama? Esse é um medicamento de ponta no tratamento do câncer. Nos últimos anos surgiram medicamentos que agem diretamente na célula do câncer. Por isso que precisa ter aquele receptor da célula, como se fosse o buraco da fechadura pra uma chave específica desse medicamento pra aquela célula. Com isso, ele age mais rápido contra a célula do câncer e também tem menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos, porque não atinge outras células do corpo. Agora, o acesso a esse medicamento faz parte de um plano nacional de prevenção e tratamento do câncer. Quais são as outras ações previstas por esse plano? Essa é uma grande prioridade do governo da presidenta Dilma. Uma primeira parte é o diagnóstico. Fazer o diagnóstico o mais rápido possível, precoce, é fundamental pra que tenha cura no câncer. E o fundamental no diagnóstico é ampliar o acesso nas mamografias. Já em 2011, o Brasil aumentou em 21,8% o número de mamografias realizadas pelo SUS, comparado com o ano de 2010. Nós queremos aumentar ainda mais esse ano. Por isso, temos até mamógrafos móveis que circulam o interior, a periferia das grandes cidades, ou seja, chega mais fácil o acesso ao diagnóstico à população brasileira. Uma outra ação são os novos centros de radioterapia no interior e no norte e nordeste do país. É fundamental que o tempo de espera entre a mulher fazer o diagnóstico e começar o tratamento seja reduzido para que o tratamento tenha uma maior eficácia. E para isso, nós estamos levando centros de radioterapia no câncer para o interior do país, nas capitais da região norte e nordeste e para o interior de todo o Brasil. Ministro, muito obrigada pelas informações. O câncer de mama é o segundo mais comum e o mais frequente entre as mulheres. No Brasil, são mais de 50 mil casos todos os anos. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Mais 60 municípios com até 500 mil habitantes foram sorteados hoje pela Controladoria Geral da União para serem fiscalizados quanto à aplicação de recursos federais. Com isso, passa de 2 mil o número de municípios alcançados pelo programa de fiscalização a partir de sorteios públicos. Criado em 2003, o programa avisa o combate à corrupção e incentiva o cidadão a participar do controle da aplicação dos recursos públicos. Para mais informações, basta acessar o site da CGU. No primeiro semestre deste ano, mais de 1 milhão de novos empregos foram criados no Brasil. O número de trabalhadores com carteira assinada subiu quase 3%. A reportagem é de Mara Kenope. Nesta agência de empregos em Brasília, muita gente à procura de colocação no mercado de trabalho. Por dia, o atendimento médio é de 300 pessoas. Esta jovem estudante está à procura do primeiro emprego. Tenho bastante esperança de conseguir, né? Porque tem muita gente precisando de alguém que trabalhe junto e eu estou disposta. Verônica tem seis anos de experiência em vendas. Está desempregada há dois meses, que era uma vaga com carteira assinada. Significa ter benefícios de trabalhador. Acho que todo trabalhador necessita ter uma carteira assinada, ter seus direitos em pauta, né? De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, no primeiro semestre de 2012, foram criadas 1 milhão e 40 mil vagas no mercado de trabalho. No ano passado, foram abertos 1 milhão e 400 mil postos de trabalho com carteira assinada. Ainda segundo o CAGED, nos últimos 12 meses, foram criados mais de 1 milhão e meio de postos de trabalho. Um crescimento de 4,08% de empregos com carteira assinada. De janeiro a junho deste ano, houve expansão de empregos em oito setores da atividade econômica. Destaque para os de serviços, com aumento de cerca de 3%. Construção civil, com elevação de mais de 7%. E o setor agrícola, que registrou taxa de crescimento de quase 9%. E para definir as prioridades para o setor agrícola brasileiro, foi lançado hoje o Comitê Estratégico do Agronegócio. O lançamento faz parte das comemorações dos 152 anos do Ministério da Agricultura. A ideia é ampliar o diálogo entre produtores e empresários do setor rural, definir metas para o agronegócio e elaborar uma política específica para o setor. O comitê também vai atuar na construção de indicadores e metas de desempenho do agronegócio. Composto por lideranças do setor produtivo rural e representantes do agronegócio, vai se reunir ao menos duas vezes por ano em Brasília. Tenho a convicção que estamos caminhando para estarmos cada vez mais perto do produtor, mais afinados aos anseios da sociedade, mais contributivos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Estamos criando, a partir de hoje, muito mais do que uma nova instância consultiva junto ao mapa. Estamos oxigenando a administração pública para bem de todos os produtores rurais brasileiros e os demais elos do nosso agronegócio. Nós estamos numa fase em que a presença do produtor é fundamental, porque é o produtor quem realiza esse grande milagre de dar ao país uma estabilidade econômica, trazer para cá 100 bilhões de dólares por ano a um preço muito saudável. A redução da pobreza no país é um dos destaques do relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre o trabalho decente no Brasil. O documento também aponta que em alguns estados o trabalho infantil está praticamente erradicado. Quem tem os detalhes sobre o relatório da OIT é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esse relatório apontou que a melhora nas condições do trabalho decente está relacionada ao crescimento econômico, a geração de emprego com carteira assinada e a política de valorização do salário mínimo. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Paula Montagné, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, secretária. Fala para a gente quais foram os principais avanços apontados por esse relatório. Olha, o relatório chamou a atenção para a importância das políticas econômicas e sociais combinadas para a geração de emprego de melhor qualidade, que é um emprego com carteira de trabalho assinada, que é melhor remunerado e isso combinado com a política social, mais o plano de aceleração do crescimento, que é o PAC, garantiu que mesmo na crise de 2008 e 2009 nós continuamos a consumir, isso continuou a gerar novos postos de trabalho, melhorou a nossa infraestrutura e garantiu que a gente chegasse agora, em 2012, com as menores taxas de desemprego do país. E quais foram as iniciativas que contribuíram para essa ampliação do trabalho decente no país? Olha, sem sombra de dúvida, o cumprimento da legislação trabalhista é um aspecto muito importante. Acredito também que as políticas previdenciárias e de salário mínimo ajudaram a melhorar as condições de vida da população e ao fazer isso garantiram que as pessoas pudessem estar mais próximas de cumprir um conjunto de deveres e direitos que nós todos gostaríamos sempre de cumprir e às vezes em condições mais precárias fica mais difícil. Em relação às crianças, que políticas públicas foram adotadas para reduzir o trabalho infantil? Olha, o PET é uma política que vem desde os anos 90 e o que aconteceu na década passada é que ele foi agregado ao Bolsa Família. Isso permitiu que a gente conhecesse melhor as nossas crianças, melhor as necessidades dessas famílias e a gente pôde envolvê-los. Nas políticas do Bolsa Família, pôde melhorar as atividades de convivência dessas crianças com outras crianças nos centros de referência da assistência social e com isso garantiu que elas pudessem ficar mais tempo na escola. As nossas pesquisas mostram que o fato de ter o Bolsa Família leva que as pessoas, que as famílias, em especial as mais pobres, retardem a entrada de crianças no mercado de trabalho e ajuda a diminuir a jornada dessas crianças também. Então a gente espera que o exemplo que a população mais pobre está dando se espalhe para o conjunto da população brasileira e a gente seja capaz de, nessa década, continuar diminuindo o trabalho infantil e dos adolescentes de 16, 17 anos que podem trabalhar, mas tem que trabalhar com carteira de trabalho assinada para ser um trabalho decente. Obrigada pelas informações. Renata. Muito obrigada, Patrícia. Sexta-feira começam as Olimpíadas em Londres. O Brasil está representado por 259 atletas. 111 recebem o Bolsa Atleta. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no dia 27. Amanhã ela já embarca para Londres. Nesta segunda-feira foi realizada aqui em Londres a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil na zona internacional da Vila Olímpica. Essa cerimônia contou com a presença do embaixador do Brasil na Inglaterra, Roberto Jaguaribe de Matos e ainda com o presidente do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Oficialmente, a Missão Brasileira em Londres conta com 259 atletas inscritos em 32 modalidades esportivas. E outros eventos estão programados para esta semana antes da abertura oficial dos Jogos, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Entre esses eventos está o lançamento, na quarta-feira, da campanha da Embratur para mostrar no exterior a imagem do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e ainda como sede dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Há também a exposição Brasil no Coração, que vai mostrar a capacidade tecnológica do país e a criatividade do povo brasileiro. Além da exposição, os turistas em Londres vão poder conhecer pontos turísticos do Brasil por meio da distribuição de cartazes em jornais e também fixados em paradas de ônibus, táxis e nos tradicionais ônibus de dois andares da capital britânica. De Londres, Daniela Almeida. E a presidenta Dilma Rousseff aproveitou hoje o programa Café com a Presidenta para desejar boa sorte para os atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Ela também falou sobre os investimentos para incentivar o esporte no Brasil. Nós estamos investindo 200 milhões de reais neste ano para preparar nossas seleções e modernizar os centros de treinamento. O governo já está investindo um bilhão de reais na construção e na cobertura de mais de 2.800 quadras esportivas nas escolas públicas em todo o país. Até 2014, vamos construir 6 mil quadras e vamos cobrir outras 4 mil. Porque é na quadra da escola, nas aulas de educação física, que a maioria das crianças tem o primeiro contato com o esporte. O espetáculo que a gente vê na Olimpíada muitas vezes começou lá na escola. É o sonho de criança que se transforma na conquista de toda uma nação. Este sonho também vai ser estimulado com a realização dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil em 2016, no Rio de Janeiro. Estamos investindo na estrutura do país para fazer a melhor Olimpíada da história. Eu queria deixar uma mensagem para os nossos atletas que estão lá em Londres. Eu quero dizer a eles que tenham muita determinação e muita coragem. E que eles podem contar com a nossa torcida e o carinho de todos nós, brasileiras e brasileiros. Treinar, disputar, rumo ao pódio. Atletas sonham em conquistar títulos em grandes campeonatos. O Bolsa Atleta ajuda os esportistas na formação técnica e financeira. Muitos jovens que recebem o incentivo já estão de olho na próxima Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Ele é um vencedor. Tem que voar para chegar no lugar mais alto. A Kawanda Loia é atleta do Bicicross na categoria Elite. Com saltos espetaculares, conquistou o primeiro lugar no campeonato de bicicross nos Estados Unidos em 2009. No ano passado, foi o segundo colocado no Pan-Americano na Argentina e o terceiro no Brasileiro. O atleta também conquistou o primeiro lugar no campeonato brasiliense. O treino de a Kawan é pesado. Durante a semana, o trabalho de base é feito na bicicleta Speed, para ganhar resistência. Nos finais de semana, o treino é específico de bicicross. A Kawan treina oito horas por dia, de segunda a sábado. Ele consegue isso porque, desde 2010, é patrocinado pelo Bolsa Atleta. O programa do governo federal, criado em 2005, é a maior ação de patrocínio individual do mundo. O programa Bolsa Atleta já distribuiu mais de 18 mil bolsas com investimentos de quase 300 milhões de reais. Só neste ano, mais de 4 mil atletas recebem o benefício em 53 modalidades. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecem este mês, o Brasil será representado por 259 atletas. Desses, 111 são beneficiados pelo programa e vão disputar 32 modalidades. Já na Delegação Paralímpica Brasileira, são 182 competidores e 156 recebem o Bolsa Atleta. Todos estão na disputa por medalhas. A importância deste programa para o atleta é que ele é um recurso que o atleta tem garantido durante o período que ele é bolsista. Então, um patrocínio pode ser um patrocínio que pode entrar em um determinado período do ano, pode sair, ele pode durar ou não. Ele depende de uma decisão mercadológica de um patrocinador. O apoio do Bolsa Atleta é uma decisão, é uma política de Estado do governo brasileiro e do Ministério do Esporte para apoiar este atleta de uma forma consistente, de uma forma bastante firme. A judoca Amanda Lima tem 15 anos e já tem muitas medalhas no currículo. São mais de 100. A primeira ganhou numa competição em 2005. Ela é faixa marrom no judô e participa de disputas na categoria juvenil meio leve. Comecei brincando e tal. Quando eu comecei a competir, eu já sabia o que eu queria competir. Eu tenho 15 anos, ainda tenho muito pela frente, né? É isso que a gente procura, né? Olimpíadas. Quando Amanda começou na carreira no judô, dependia totalmente do dinheiro dos pais. Mas com muita dedicação, conseguiu conquistar o Bolsa Atleta no ano passado. O dinheiro, administrado pelos pais, é usado para manter o treinamento da judoca. Isso ajuda a custear muitas coisas. Viagens, materiais esportivos, até o lanche quando vai para o treino, condução, ônibus para ir para o treino. Então é muito importante. Garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento esportivo e participem de competições. Esta é a ideia do programa Bolsa Atleta. E o resultado do esforço de cada um poderá ser traduzido no pódio, com troféus e medalhas. 37% das medalhas que o Brasil ganhou nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara foram trazidas para o Brasil por atletas bolsistas. Continuaremos a crescer, mas nós também temos expectativa de ainda melhorar o atendimento, de seguir melhorando o atendimento e seguir proporcionando algumas condições técnicas, chegando mais perto, mais perto do atleta, tirando dúvidas, ajudando. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho